É hoje que eu vou acabar com esses mitos com a mulher com deficiência que não tem nada a ver, gente. Então já deixa like, se inscreve no canal e vamos ao vídeo. Antes de começar, eu vou lembrar pra vocês que a gente tá maratonando. Sim, tá tendo maratona da mulher aqui no canal, segunda, sexta, 11h45, tem vídeo pra você. Então já se inscreve aqui e ativa o sininho, é muito importante, que aí você recebe, ó, a Vânia postou vídeo, aí você vem aqui assistir, tá? Compartilha aí com as amigas, com as mulheres que querem ser mais desempoderadas. Mulheres mais fortes, mulheres decididas, acompanha aqui o rampa de acesso, tá? Então hoje vamos acabar com esses mitos que tem das mulheres com deficiência, porque nada a ver. Nada a ver, nada a ver, já vou falar pra vocês. Tá, então vamos lá, o primeiro mito. Eu separei cinco, mas são em vários, tá, gente? Se você souber mais alguns, também já comenta e participa, porque eu sozinha aqui não faço esse canal, preciso de vocês, tá? E qual o primeiro mito da mulher com deficiência? Que a mulher com deficiência é inocente. Não importa a idade que ela tenha, gente, ela pode ter cem anos, vou dizer, nossa, como ela é inocente. Então esse papo que mulher com deficiência não tem maldade, que é super inocente, gente, isso não existe. Isso vai da personalidade de alguém. Eu sou uma pessoa que eu sou difícil de ver maldade das pessoas. É, como é que eu vou explicar pra vocês? Eu não tenho uma malícia, assim, sabe, de olhar um, eu tenho mais essa dificuldade. Eu tô aprendendo também, já tô com 40 anos, né? Se eu não aprender também, já era pra mim, né? Mas, tipo, eu não tenho isso, sabe? Eu não tenho essa maldade. Mas isso é de mim, não tem nada a ver com a minha deficiência, entendeu? Entendeu? Então, o primeiro mito, mito. Não é, não tem nada a ver. Mulher com deficiência nem todas são inocentes, e nem todas não tem maldade, tá? Mito. Mulher com deficiência é uma eterna criança. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei de onde as pessoas tiram essas coisas, mas, normalmente, assim, muita gente trata a gente como criança. Nem só a mulher, né? Vamos dizer que a maioria, mas a mulher principalmente, né? Porque um homem barbado, a pessoa vai tratar como criança. Mas a mulher, normalmente, porque somos novas, caras de bebês, como eu. Tô brincando, mas, realmente, as pessoas têm essa mania de tratar como criança e achar que a gente nunca vai crescer. Igual mãe, mãe, não é assim? Ai, meu bebê, nunca vai crescer. Gente, a gente cresce, cresce, cresce rápido. Passa, ó, voando o tempo. Então, esse é um mito que a mulher nunca vai crescer, sempre vai ser criança, e a gente sempre vai ser tratado com essa infantilização que tem nada a ver. Terceiro mito é que as mulheres com deficiência são frágeis. fracas. Nada a ver. Nenhuma mulher é fraca nem frágil. Nem a mulher com deficiência. Mesmo ela estando, assim, numa situação de dependência, como a minha deficiência, que eu dependo, vamos botar aí, 90% de uma outra pessoa pra fazer coisas básicas do dia a dia, nem por isso eu me sinto fraca, me sinto inferior, me sinto frágil. Não, eu tenho a minha força. Não tenho força muscular, né, gente? Muscular não tenho, não. Mas a força interior, a força de decisão, a força de saber o que é certo, o que não é pra mim, eu tenho. Então, esse negócio de fragilidade não tem nada a ver, tá? Mito real. Toda mulher com deficiência é boazinha. Ai, tem a ver com a questão da inocência, né? Você é tão boazinha. Porque eu falo muito isso pra mim. Eu sou boazinha mesmo. Isso aí eu reforço. Não sou boazinha. Não, não, sou boazinha. Eu sou boazinha porque eu sou assim, porque eu gosto de agradar as pessoas, porque eu gosto de... de tratar as pessoas bem. E, às vezes, esse meu boazinha me leva até outra coisa. Você é trouxa. Eu sou, mas eu sou trouxa demais. E, então, isso, as pessoas confundem ela é boazinha porque ela é deficiente. Não é, gente? Isso como eu falei no início. A característica da pessoa não tem nada a ver com a deficiência dela. Ela é assim, e tem deficiente que é ruimzinho, que gosta, sei lá, é crequeiro, é barraqueiro, sei lá o quê. Cada um com a sua característica e tudo bem. Não rotule as pessoas. Tá sentado numa cadeira? É uma deficiente? É uma deficiente visual? É uma deficiente auditiva? Ela é boazinha. Não, ela é o que ela quiser. Se ela quiser ser ruim, ela vai ser ruim. Deixa ela ser ruim. Eu, hein? Que coisa. Igual parece aquelas reportagens, né? Pessoa com deficiência, assalta, não sei o quê. Meu Deus! Ele é deficiente e ladrão, como pode? Olha, gente, é do ser humano. Ele pode ter uma índole ruim, de querer roubar ele, porque ele é deficiente, quem vai deixar de roubar não, gente? Eu, hein? Tem um deficiente de pai de você, fica de ruim assim, né? É sério, gente. Tem que parar com isso, de rotular a pessoa com deficiência, nesse aspecto de boazinha, de inocente, de bobinha, tá? Parou, né? E o último mito é que a mulher com deficiência não se preocupa com a sua aparência, com a sua beleza, com o seu visual. Gente, eu sinto isso na pele, na pele real, que isso existe, sabe? Que as pessoas pensam isso da mulher com deficiência. Eu já falei sobre beleza aqui no canal, gosto muito de falar sobre o assunto, mas, como eu já disse, eu sinto uma resistência muito grande, porque parece que a mulher com deficiência não tem direito a querer andar maquiada, a querer andar com os cabelos bonitos, ou querer andar bem arrumada, como se isso fosse uma coisa supérflua. E a mulher com deficiência tem tanta coisa pra se preocupar, né? Ficar curada, sei lá, conquistar o mundo, não sei. Não sei que beleza fica por último, né? Então, tem muito disso, da mulher com deficiência chocar muito quando ela tá querendo, sabe, investir no seu visual. Eu sinto muito isso, sabe? Quando eu era pequena, era muito, muito, muito. Eu já contei casos aqui pra vocês várias vezes das pessoas, o simples fato de eu querer fazer uma depilação. Nossa! A pessoa fica assim, mas ninguém vai ver. Já falaram pra mim. E pessoas da minha família. Eu queria fazer uma depilação na perna, mas pra quê? Ninguém vai ver mesmo. Tipo assim, ninguém olha pra mim. Cara, você se sente quem? um, sei lá, um ser assim, sei lá o que que a gente sente. É muito triste. Então, de repente, eu queria fazer uma sobrancelha, pra quê? Você é tão bonita. Faz isso, não. Você não precisa disso. Sua beleza é interior. Quem nunca ouviu essa, hein? Sua beleza é interior. Já ouvi muito. Triste. Então, gente, é isso. Então, isso é um mito. Tem mulheres com ou sem deficiência que gostam de se cuidar. Tem outras que não gostam tanto. Não é prioridade. Mas e aí? Tem nada a ver com a deficiência dela. E quando você vê uma mulher com deficiência maquiada, que gosta muito de cuidar da beleza, não fique assim, ó. E não faça perguntas idiotas como essa. E nem questione ela. que ela tem o direito, tá? Eu tenho o direito. Então, eu fico boba quando, assim, até hoje. Claro que mudou muito, gente. O mundo evoluiu, as pessoas evoluíram, mas ainda recebo muita resistência quando se relaciona a mulher e a beleza, tá? Mulher com deficiência e a beleza. E outra coisa, no meio dos próprios deficientes, hein? Tem mulher com deficiência que, tipo assim, já, sabe, ah, não pensa nisso não. Minha vida tá tão, não sei o quê, não sei o quê lá. Isso pra mim é, sabe, perdeu aquele, aquela vontade de ser feminina, de se cuidar. Então, a gente tem que rever tudo isso aí e desmitificar isso, né? É mito, mito total. A mulher com deficiência, sim, ela se valoriza, ela gosta de cuidar de si, né? Faz o seu autocuidado, se ama, se cuida e é isso que importa, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí, se você conhece mais um mito sobre a mulher com deficiência aqui embaixo. vamos participar da maratona e da mulher. Gostou do vídeo? Compartilha com a amiga. Fala pra ela, e esses cinco mitos aí? Você conhece? Você tá por dentro disso aí? Tá bom? Vamos compartilhar, porque assim a gente consegue, sabe, desmitificar isso aí e mudar essa situação para as pessoas mudarem a visão que eles têm da gente como mulher com deficiência, tá bom? Like, hein? Se inscreve no canal e eu volto em breve. Na verdade, eu tô quase todo dia aqui, gente. Tô uma loucura, gente. Me ajuda. Ai, meu senhor, eu cheguei. Minha boca tá até que cedo, porque eu já gravei vários vídeos agora. Vários. Ai, senhor, me ajuda mais também. Conto com vocês. Tchau. Tchau.